É importante que a gente perceba que a gente não pode perder contato com três fases distintas. Como é o processo? O que eu posso obter para poder chegar ao eu sou? Eu preciso refazer esses passos, porque esses passos, quando eu não faço esses passos, eu fico preso no ponto de toque, no lugar onde aquilo não pôde acontecer. Então, o primeiro passo é perceber que essa sensação de espelhar, essa sensação de ser reconhecido como um ser vivente, ela me permite perceber que eu estou existindo, ela me permite dizer assim, eu posso me entregar, eu posso correr o risco, existe alguém lá. Tem uma frase do Carl Rogers, muito bonita, quando ele associa o negócio do telégrafo, lá no alto do farol, perdido no meio do mar, e ele diz, aquele operador de farol solitário ficava fazendo o sequê, né? Pi, 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 seque, 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 e porque, na verdade, ele precisava ter um sentimento de dizer eu ainda existo. Então, é importante que essa parte parece pouquinha, mas ela não é, é a primeira parte da criança, eu existo. A segunda parte é dizer, bom, se eu estou sentindo coisas no meu corpo, é sinal de que a minha existência está sendo compartilhada e, portanto, eu posso compartilhar a minha existência. E tudo isso é muito importante. É como se dissesse já que eu existo, então eu posso compartilhar a minha existência. E eu aprendo isso pelo toque físico, pela sensação de que existe outro. Eu saio um pouco daquela sensação simbiótica de eu sou mamãe, mamãe sou eu e eu vou agora para um lugar onde eu digo, ah, isso está acontecendo aqui no eu comigo, eu estou sentindo isso. Então, é como se eu dissesse, ah, agora eu posso acreditar que existe compartilhamento, ou seja, existem duas identidades envolvidas nesse processo. E eu começo o processo de abandono da simbiose. E, ao abandonar a simbiose, eu vou para a terceira parte, que é o que o livro chama de eco e que eu prefiro chamar de feedback. Ou seja, é como se dissesse, precisa haver essa sensação de presença, de feedback, que diz, ah, eu vejo você, que é usado no filme, inclusive, do Avatar. Eu vejo você, eu sei que você existe, eu confirmo a sua existência. E, ao fazer isso, eu posso vencer o medo de ser eu mesmo. Ou seja, é isso que responde a pergunta, como é que eu chego do senso de self, do senso de mim mesmo. É seguindo ou reconstruindo esses três passos importantíssimos, que toda criança tem o direito de ter recebido, mas que nem sempre consegue receber na sua totalidade ou no lugar mais perfeito. E o texto é brilhante quando ele fala, o mestre Zen procura por isso por toda a vida. E a criança veio com a possibilidade de sentir que isso existe. Eu espero que eu tenha respondido o passo a passo, porque, como o Tista falou, cada um carrega em si a sua própria história. E a criança veio com a possibilidade de sentir que isso existe.